Fala galera, tudo bem com vocês? Eric Carena mais uma vez, Descomplicando Xadrez pra vocês. E aí, como é que vocês estão? Bom, primeiro pessoal, gostaria de agradecer aí o pessoal que tem me acompanhado. Se puder me ajude na divulgação desse canal, isso me ajuda a estar promovendo mais conteúdos pro pessoal aí que tá iniciando e tem dificuldades de estar avançando nos conteúdos de xadrez. E vamos pra mais um vídeo, é aqui dessa vez Eric Caneda vs. Grande Mestre Jaime Sumier na rodada 2 do torneio de rápido IRT Cascavel 2022, tá? Eu estou de brancas aqui e jogo D4, Grande Mestre segue com Cavalo F6, Cavalo F3, B6, Bispo G5, Bispo B7, Cavalo de BD2 e G6, tá? Aqui chegamos numa posição bem interessante, bem parecida com a que a gente jogou no campeonato de Blitz, né? Do dia anterior. E aqui então eu decido fazer algumas estratégias diferentes, tá? Primeiro que como ele vai avançar aqui, percebam bem essa análise que eu achei até que interessante, tá? Como ele vai fianquetar pros dois lados aqui do tabuleiro, ele acaba tendo as diagonais aqui dos bispos, né? Até que interessantes, fazendo até que um X aqui no meio do tabuleiro, né? Mas percebam que ele gasta muito tempo desenvolvendo as alas. E isso me faz com que eu tenha uma vantagem aqui no centro, né? Se ele começa a desenvolver pelas alas, eu posso tentar avançar pelo centro. E aí seria como se eu estivesse abrindo o caminho, né? Nesse sentido, eu achei aqui que valia a pena tentar seguir a partida dessa forma, tá? Eu fiz bispo por F6, E por F6, tudo isso pra prejudicar o centro do meu adversário, já que ele vai desenvolver pelas alas, tá? E aí então eu segui com E4, bispo G7, bispo C4, tá? Percebam aqui que eu tenho esses ataques aqui mais no centro, desenvolvendo bem aqui desta forma. Eu tenho alguns problemas, que seria invadir a casa de G5 ou de G5, né? Agora que o peão de E foi pra F6, eu poderia ter esses problemas aqui. Mas então eu fiz ROC e ROC, né? E aí D6 pra parar o avanço dessa maioria aqui no centro, tá? Então percebam que eu venho fazendo alguns lances na abertura que vão de encontro com a ideia que eu tenho de jogar. Então se eu tenho a ideia de explorar o centro, aqui qual que é o lance que eu vou fazer, né? Então primeiro de tudo eu fiz torre E1, cavalo C6, C3 defendendo o meu centro, cavalo E7 e H4, tá? Essa aqui seria uma bomba que eu achei que teria sido muito interessante, porque... Percebam que aqui de forma estratégica, tá? As brancas têm um centro melhor, as negras têm dificuldade de avançar F5 aqui, tá? Percebam que se o avanço de F5 acontece, eu tenho o avanço de E5 aqui, né? Vamos supor que jogue dama C2 aqui. F5 eu posso tentar fazer esse avanço. Fico com o peão incomodando aqui as negras, tá? Apesar de ser um peão isolado, ele tá bem avançado. Tô ameaçando agora ideias como E6, né? Percebam que talvez as negras precisassem jogar bispo aqui em C8 pra tentar parar esse avanço, mas ele ia acontecer do mesmo jeito, né? Aqui eu ganho muito espaço, tenho o peão incomodando o meu adversário, tenho o bispo aqui incomodando essa diagonal. Ainda que jogue mais pra frente rei H8, eu tenho muita coisa chegando aqui, tá? Nesse centro. E aí, então, esse é um dos cálculos que eu fiz do porquê que ele não poderia jogar F5 aqui na hora, né? Percebam que se eu tenho esse centro aqui melhor e o meu adversário tem poucas chances de defender essa estrutura, eu começo a pensar em lances como H4, D5, bispo B3, C5 e aqui H5, né? Porque se jogar G5, pessoal, o bispo começa a ficar preso. Eu começo a querer entrar na casa de G4, tá? Lógico que não precisa ser agora, mas eu começo a querer ganhar esses espaços. E se ele faz a captura, ele fica com os piões bem debilitados aqui, né? Me dá a casa de H4, inclusive tem uma partida do grande mestre Sup, tá? Ele faz, né? O grande mestre brasileiro, ele debilita a estrutura do adversário e faz com que consiga ganhar a casa de H4 e depois a casa de F5, uma partida até que jogada recentemente. E faz com que ele ganhe essas casas aqui perto do rei, começa a ter muitas peças passando aqui pra lá do rei e aí fica perigoso, o ataque é quase que imparável aqui, tá? Então por isso que quando eu joguei H5, o grande mestre jogou F5, E por F5 e aí cavalo por F5. Por que que agora eu tô abrindo a posição, né? Percebam que não me interessa mais esse peão aqui. Eu jogo bispo em C2, tá? Eu percebo que esse peão aqui vai ser muito difícil de tirar ele daqui e aproveitar essa diagonal. Por isso eu tento usar esse tempo pra reposicionar meu bispo e ameaçar aqui a ruptura em G6, tá? Até aqui foi uma partida muito bem jogada, muito interessante. E é claro que a gente teve essa expansão central aqui. Percebam que o grande mestre não tá numa posição muito favorável, né? Os bispos estão presos por enquanto. Ele precisa tentar abrir essa posição e ele vai ter dificuldades de avançar esse peão aqui de D5, tá? Eu não preciso tirar esse peão daqui. Então por isso que quando ele faz F5, eu capturo o peão de F5, tirando a possibilidade dele de abrir esse peão de D5, tá? Abrindo a coluna E pra mim e, claro, fazendo mais pressão aqui nessa diagonal atacando o rei. E aí por isso que depois de cavalo E7 eu começo a perceber que aqui tá muito frágil nessa ala do rei, né? Então eu começo a querer ganhar espaço. Então, D por C5, B por C5, cavalo G5, agora ameaçando temas como cavalo por aqui, né? Posso pensar nisso. Cavalo F5, não vai dar certo tomar aqui, né? Porque ele não vai dobrar os peões, ele vai tomar o meu cavalo e aí eu fico numa posição esquisita aqui, né? Então, quando ele joga o cavalo F5, eu jogo o cavalo de DF3, ok? Eu tô querendo muito que ele jogue H6, tá, pessoal? Isso enfraquece o peão de G6 aqui. E aí depois quando eu volto o cavalo, começa a ficar uma posição interessante pra mim, né? Posso ter aqui até inclusive G4 em algum momento. Quando o cavalo volta, ele começa a ganhar casas aqui, posso ter F4 em algum momento. Lógico que aqui eu tô abrindo demais a posição, né? Mas H6, eu também teria a possibilidade de tomar aqui em G6, né? Ao passo que toma em G5, eu tomo de Bispo, né? E aí aqui eu consigo reconquistar a minha peça, tá? E aí aqui as negras vão ficar com uma posição provavelmente bem inferior, tá? Quando eu jogo aqui, por exemplo, G4 atacando o cavalo, eu posso tomar de Bispo, né? E aqui fica um Roque bem aberto, tá? Eu tenho, por exemplo, o Bispo E6 em algum momento. Posso ter Cavalo E5 aqui atacando G6. Então, não é uma posição tão fácil assim de ser defendida também, tá? E aí por isso que quando eu jogo o cavalo D6, Dama D3, ameaçando aqui esse possível checkmate. E aí, nesse tipo de posição, eu começo então a ter algumas vantagens até que concretas, tá? Eu tenho bastante ataque na ala do rei. Ele tem os Bispos bem complicados aqui. Percebam que ele voltou o cavalo pra D6 justamente pra evitar entradas aqui em D5, né? Ameaçando o pinhão de C5 e ameaçando o Bispo de B7, né? Então, ele posicionou as peças muito bem aqui, o grande mestre Jaime Stunier. Ao passo que eu fui tentando invadir a ala do rei aqui. Não pra tentar dar mate no mestre, mas porque eu percebi que realmente ali tava um ponto fraco da posição, tá? Inclusive, boa parte desses lances, a Regine concorda com eles. Então, eu fiquei muito feliz aqui nessa partida. Joguei muito bem. E aí, depois de Dama F6, aqui eu começo a tentar algumas coisas diferentes, tá? Esse lance é um pouquinho equivocado, mas ele me dá algumas vantagens depois, tá? O Enginhar vai falar que esse lance não dá certo no primeiro momento. Talvez eu devesse ter tentado algumas outras ideias, como por exemplo, C4, Torre D1 primeiro, Torre E3 aqui, tentando passar a peça, né? Mas vamos lá. Deixa aí nos comentários que lance você faria contra o grande mestre aqui, se você tivesse essa posição. Tá? Se quiser, pausa o vídeo, pensa um pouquinho. Mas o lance que eu fiz aqui na posição foi Cavalo por H7, Rei por H7 e G por H6. Eu pensei o seguinte, se toma de Dama aqui, eu posso muito bem tentar tirar a Dama pra E1, E2 no caso. Se bloqueia de Cavalo, eu posso tentar invadir aqui, pegando o Bispo. Posso depois tentar tomar aqui, percebam que o Rei vai ficando enfraquecido, né? Se Torre B8 aqui, Bispo captura, né? Então não tá uma posição muito tranquila pro grande mestre, né? E aí, apesar das Brancas aqui estarem inferiores, o grande mestre fez uma sequência de lances aqui que deixa ele inferior, tá? Então a sequência correta aqui, nessa posição, seria Dama por G6, Cavalo G5 cheque, não pode tomar de Dama, Rei G8 e aí Dama por G6, F por G6 e Bispo por G6. Essa seria a melhor continuação que as Brancas teriam aqui, tá? Vocês percebem que a barrinha aqui no canto, né, já não gostou, tá dando muita vantagem pras negras. Mas, quando ele faz Rei H8, aqui eu começo a ter chances boas na partida, tá? E aí eu quero que você pause esse vídeo, tente encontrar qual que é o lance aí correto da posição. Perceba que a gente só vai conseguir começar a entender essas posições se a gente perceber o que a gente tem de bom aqui nessa posição. Bom, eu não sei se você conseguiu encontrar esse lance, tá? Mas aqui o lance concreto é Cavale 5. Aqui, eu começo a ameaçar a entrada em G6, começo a ameaçar a entrada em H3 e tô muito ganho aqui, né? Se Cavalo é E4 agora, tem mate em 4, Dama cheque, né? É obrigada a entregar a Dama, depois é obrigada a entregar o Bispo e aí Dama em H7 mate, tá? Depois de Cavalo E5, as pretas tem que jogar Dama H4 aqui tentando evitar esse mate, tá? E aí, Torre E3 aqui exclamo, tentando passar em H3, C4 atacando a Dama, Dama E2 e aí vamos supor que Bispo por E5 eu tenho Torre H3 e é obrigado a entregar a Dama, tá? Vamos supor aqui que as negras tentem jogar Rei G8, tá? Eu tenho Torre H3, Dama F6, por exemplo, e aqui Dama H5 é bem ganhadora aqui pras brancas, tá? Eu tenho vários padrões de cheque mate aqui em H7 e as pretas não conseguem evitar esse mate aqui, tá? Elas são obrigadas a devolver algum material. Infelizmente eu não segui com Cavalo E5 aqui que era o lance ganhador da partida, eu fiz G por F7, Cavalo E5, Cavalo D5 e aí eu tomo essa sequência aqui de lances aonde eu fico perdido, tá? Lembrando que aqui eu já tava com alguns segundos no relógio, já não tava com muito tempo, mas seria interessante eu ter encontrado Cavalo E5 aqui, ia ser uma combinação muito bonita, tá? Eu não sei como eu encontraria essa combinação, eu acho que eu teria que ver essa coluna aqui, né? Eu cheguei até a ver esses planos, mas foi bem difícil calcular com pouco tempo, mas diz aí pra mim o que você achou dessa combinação de Cavalo por H7, né? E aqui Cavalo E5 tendo chances reais contra um grande mestre, tá? Depois de Cavalo E4, pessoal, aqui a linha do Jaime Sunier foi C4, tá? A gente chegou a analisar a partida depois, eu cheguei a perder essa partida, justamente porque o tempo me apertou um pouco, e aí eu comecei a fazer alguns lances equivocados C4, Torre de AD8, C por D5, Bispo por D5, Torre por, Bispo por e Dama por Aqui a situação tá bem vencedora pras brancas ainda, tá? Ao passo que Dama H6, pra evitar os mesmos temas, né? Evitar o tema de Dama H7, checkmate Aqui Cavalo E5 segura bem a posição, tá? E aí, não pode tomar aqui porque libera a diagonal pras brancas, né? Toma esse checkmate aqui, tá? E aqui as brancas tão muito bem, mesmo com uma peça menos, vocês veem aí que a barrinha tem boas chances aí, né? Tá dando 6 pontos de vantagem pras brancas Pessoal, eu não sei o que vocês acham, tá? Apesar de ter o erro aqui, né? O meu adversário não é uma engine da vida, é um grande mestre, mas também comete erros, né? Cavalo por H7 dá 2 pontos de vantagem pras negras Mas a combinação que ele seguiu me dava pontos reais aqui na partida, tá? Se eu jogasse Cavalo E5 aqui, seria uma alternativa E claro, se nesse ponto da partida a gente seguisse dessa forma, né? Seria onde eu poderia ter chances reais aqui da partida, tá? Percebam que Dama H6, o engineer ainda fala Cavalo H4, interessante Torre pro F7, Cavalo check Rei G8 e Bispo B3, né? Aqui o Rei tá muito exposto, começa a ter muitos ataques É uma posição interessante pras brancas, né? E aí a partida fica aqui com 3 peões aqui 2 peões de vantagem pras brancas no final, tá? Eu não sei o que vocês acham, né? Essa parte do seu adversário não ser manjine Mas se você tá querendo evoluir no seu nível de xadrez Comece a perceber que a dinâmica das peças às vezes é mais importante Do que a matemática, né? De quantos pontos você tem, se você tem peça a mais ou não E essa é uma partida que prova muito bem isso, né? Tanto a parte humana, né? Onde o seu adversário, mesmo estando melhor aqui Ele pode cometer o erro da defesa, que é muito difícil, né? E também na parte de estratégia, né? Você pode encontrar lances aí bons contra os seus adversários Em qualquer situação, ok? Então, pessoal Essa grande partida aí, né? Do Eric Caneda versus o grande mestre de James Sunier Onde eu tive chances reais Teve um sacrifício interessante pra abrir a posição E ele gostou bastante da partida também, né? Achou bem interessante Ficou um pouco chateado com a minha escolha De ao invés de jogar aqui cavalo e5 E até mesmo aqui depois jogar cavalo e5 no momento errado, né? Ele ficou um pouco chateado por causa disso Porque ele esperava que eu acertasse a combinação Mas é claro Nas próximas partidas aí Eu vou conseguir Ter bons resultados contra ele, ok? Então, pessoal Eu agradeço a quem tem me acompanhado Vou estar postando outras partidas também aqui Do torneio Espero que vocês gostem do conteúdo Gostem de como foi a partida E mais pra frente Quando enfrentar mestres novamente Aguardo vocês aí Pra me dar esse apoio, beleza? Então, pessoal Eric Caneda mais uma vez Descomplicando o chalês pra vocês Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí